Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Campinense Esporte Jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste 2016 No jogo de ida nos instantes finais Durval vezes 1x0 para o Esporte que tem a vantagem do empate Agora o Campinense precisa mostrar toda a sua força para reverter esse placar E o Campinense já saiu jogando por aqui Se você não for inscrito, não perca tempo Se inscreva aqui no canal, acompanhe os próximos vídeos e muito mais E lá vem a equipe paraibana, Raul domina Vem trazendo o Campinense para o ataque e tocou para o Leandro Sobral Aperta a marcação em cima É o Campinense que vem de ótimos resultados Quer chegar à grande semifinal da Copa do Nordeste O Esporte quer esse título, Esporte que vem firme e vem forte Rodrigão tentou escapar, não conseguiu Diego Souza, o embaixador de 87 Ele que sustenta aí a camisa número 87 Em homenagem ao título brasileiro do Leão E lá vem o Esporte, quem sabe Mela, bola, batulho de melo, ganhou a batida e o gol E vai Esporte, 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 Esporte Para abrir o placar por aqui Para levar a dança do Esporte ao delírio Logo no primeiro ataque Logo na primeira descida do ataque do Esporte Ganhou por ali do Ludo de Melo E encheu o pé para abrir o placar por aqui em Campina Grande Campinense 0, Esporte 1 E lá vem a equipe do Esporte Raul voltou na frente e tentou escapar Aperta firme por aqui a marcação Samuel Xavier Insiste o Campinense, Rodrigão ganhou Lá vem o artilheiro da Copa do Nordeste Chapinha, ainda dá sequência no lance Rodrigão, Danilo Fernandes Firme o goleirão do Esporte Danilo Fernandes, galera Que está rolando um boato forte aí Que ele vai sair do Esporte e vai para o Internacional Vamos ver aí Depois da Copa do Nordeste Depois dos estaduais E lá vem o Esporte Aperta firme a cobertura Danilo Danilo, bola está na frente para a chapinha E acaba o primeiro tempo Campinense 0, Esporte 1 E o Esporte já saiu jogando por aqui Pessoal, apesar de todos Por favor, deixe o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação para aqui os vídeos Da Copa do Nordeste E continue em força aqui no canal Melo, passa para Diego Souza Diego Souza domina aqui pela direita Toca atrás para Richelli Richelli vem armando a equipe do Esporte Cruzamento lá dentro A bola sobrando Rasga a saga de qualquer jeito Volta por aqui Aperta em cima a marcação Luiz Antônio conseguiu ganhar Naquela segurada Tem Negrete em cima Luiz Antônio tentou escapar Não conseguiu É lateral para o Esporte Cobrou rapidinho Bola aqui para Diego Souza Serginho dominou Passe no meio Quem sabe a batida E para o gol Gol Esporte 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 Reinaldo Lênis É o nome dele Para fazer o segundo Para levar a torcida do Léo É uma loucura 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 Por aqui na Paraíba É o segundo do Esporte Agora o Campinense Precisa fazer 4x2 Para pensar em classificação É quem viu o jogo do Liverpool Contra o Borussia Tem a noção que não é impossível Mas é bem difícil Mas é bem difícil Bem complicado O Esporte vai chegando firme A semifinal Campinense 0 Esporte 2 Vem trabalhando a bola por aqui O Campinense está com ela Raul Raul domina Lançamento lá na frente Quem sabe um belo lance Olha a batida Para o gol Gol Vem trabalhando a bola por aqui Para a alegria Da torcida paraibana Estava complicado Estava difícil Lançamento lá na frente Danilo Fernandes Céu do gol Rodrigão viu O goleirão fora E mandou com categoria E que categoria Do artilheiro da Copa do Nordeste Campinense 1 Esporte 2 E agora Esporte E agora Esporte Tem que ficar ligado Não pode vacilar Mas o Esporte está tranquilo E favorável Firme Uma final E quem sabe o terceiro gol Gletson Firme o goleiro do Campinense Lançamento aqui na esquerda Toque na frente para o Raul Campinense vem trabalhando a bola O Esporte vem administrando Diego Souza Com toda a sua experiência Toda a sua categoria Cruzamento lá dentro Sobrou Tentou a finalização O goleirão Gletson Firme o goleirão Lançamento lá na direita O Esporte vai segurando a bola Vai acabar o jogo por aqui Quem sabe O último lance Tentou o cruzamento Aperta a marcação em cima Escanteio aqui pela esquerda Lentes na cobrança Lentes na cobrança Mandou lá dentro Olha a bola sobrando Rasca a zaga do Campinense Rodrigão segurou E acaba o jogo por aqui Campinense 1 Esporte 2 É isso aí galera Semifinal da Copa do Nordeste Aqui no canal E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Aqui no canal Para acompanhar os próximos vídeos E muito mais É isso aí galera Canal Rio de Janeiro E aqui o melhor time É o seu